Um homem de 57 anos do Conselho da Covilhã e uma mulher de 42 anos do Conselho de Belmonte foram encontrados esta manhã na reta do Fratel, na Nacional 13, ex-IP2, ele baleado e já sem vida, e ela também baleada, mas ainda com sinais vitais. A senhora terá gritado e foi dado o alerta por Popular do Fratel, que avisou a Guarda Nacional Republicana do posto de Vila Velha de Rodon, às 9h desta manhã. A Guarda Republicana deslocou-se ao local e encontrou um automóvel Audi de cor preta, estacionado na Berma da Nacional 3 e os dois corpos tombados fora da viatura. O INEM socorreu a senhora no local, que foi transportada ao Hospital de Castelo Branco. A Jânior foi chamada aqui por volta das 9h, por ter verificado duas vítimas, uma vítima mortal e outra ferida grave foi transportada para o Hospital de Castelo Branco, ambas com ferimentos resultantes de disparos com arma de fogo. Neste momento a investigação está entregue à Polícia Judiciária, que vai prosseguir com o inquérito. Mas já faz uma ideia do que é que terá causado este crime, a partir de são crimes? Sim, existem efetivamente os aspectos de que tenha sido reportado aqui um crime, por isso é que foi acionada a Polícia Judiciária. Não temos mais a desenvolver sobre a investigação. A vítima mortal é um homem com 57 anos de idade do Conselho da Covilhã. A outra vítima grave é uma senhora do Conselho de Belmonte com 42 anos de idade. Esposa? Não, neste momento não tem relação familiar. Como a estrada é uma estrada sem saída, tudo indica que foi... Não podemos concluir muito, mas provavelmente o carro estaria já ou de saída ou imobilizado. Posso-lhe confirmar que as duas vítimas têm ferido os resultantes de disparos de arma de fogo e que poderá ter ocorrido aqui efetivamente um crime doloso. Agora, em que circunstâncias é que tudo isso aconteceu, vai ser apurado pela Polícia Judiciária. Obrigado. 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 Obrigado.